Prefeito recebe posse como presidente da Junta de Serviço Militar de São José do Calçado. Na tarde de hoje, 19 de maio, o prefeito, seguindo a lei do Serviço Militar, fez o juramento e assinou o compromisso de posse, se comprometendo em fazer cumprir deveres relativos ao Serviço Militar do município. Agradecer mais uma vez a presença de vocês e colocar a calçada à disposição do Serviço Militar. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade.